Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo. Galera, começou o Cartola FC galera, lançamento oficial foi ontem. Não sei se todo mundo acompanhou, mas foi bem bacana, eu pude acompanhar. Eu acho que todas as dúvidas foram sanadas com relação ao Cartola FC 2019. E aí esse vídeo de hoje realmente é para atualizar vocês, meus inscritos. Eu sei que muita gente acompanha outros canais, Instagram também, mas enfim. É minha obrigação estar vindo aqui e estar atualizando os meus inscritos sobre o Cartola, beleza? Então, sem mais delongas galera, eu já vou falar para vocês das novidades, né? Já vou mostrar para vocês o novo layout através do site do Cartola. Falar sobre a questão de ser pró ou não, se é uma boa opção ou não, beleza? Então já peço a você para deixar o like, tá? Peço para você se inscrever no canal se não for inscrito. Lembrando que esse ano a gente tem muita coisa, pessoal. A gente vai estar disputando a Liga dos Youtubers, é isso mesmo. Vamos estar na Liga dos Youtubers aí. Então com certeza é mais uma competição para a gente poder mostrar o nosso potencial. Além disso também, a gente está no ranking dos Youtubers novamente apresentando. Mais um ano aí, graças a Deus, fazendo um bom trabalho com relação ao ranking dos Youtubers. Vamos ter dica do time principal, vamos ter dica do time valorização. Tem a live que a gente sempre faz e a galera gosta demais. Vai ter o time da live também, que ano passado foi super bem. Além de outros projetos também que a gente vai estar lançando ao longo do Cartola. Vai ter a Liga Gratuita do Cartola sim, viu pessoal? Devo estar lançando ela semana que vem. E aí eu já trago o banner atualizado com as premiações. O que tem que fazer para estar participando da Liga do Canal Zord Games, que é uma Liga Gratuita e você pode ganhar prêmios, beleza? Muita gente jogou ela no passado. E é isso, pessoal. Estou aí. Com certeza esse ano vai ser um ano muito positivo de Cartola FC para todos. A gente está com bastante parceria. Se alguém realmente está procurando ligas. Eu tenho várias ligas de confiança para estar indicando, beleza? E eu vou estar falando sobre essas ligas também ao decorrer dos vídeos que eu vou estar fazendo a partir da semana que vem. Hoje realmente é mais para poder atualizar sobre o Cartola FC. E também uma novidade, pessoal. Eu já tenho, do ano passado, falando sobre como ganhar cartoletas. Se você clicar aqui, você vai lá. Vai ver que está bem atualizado ainda. Mas assim, de qualquer forma, eu vou fazer um vídeo explicando como você ganhar cartoletas nas quatro primeiras rodadas, beleza? Então aqui, não esquece o like. O like é importante. E não se esqueça de se inscrever no canal também. Ative as notificações para não perder nada, beleza? Então já vamos lá. Sem mais delongas, já vou mostrar para vocês as novidades aqui do Cartola FC. Pessoal, então está aqui. Essa aqui é a página inicial. Está aqui, time do canal Zord Games. Faltam ainda 24 dias para o mercado fechar e, obviamente, começar a primeira rodada. Então eu acho que está muito, muito cedo ainda para falar sobre jogadores. O vídeo de dicas, provavelmente, ele vai demorar ainda pelo menos uma semana e meia. E aí eu vou vir com um esboço. E aí, claro que a gente vai vir com uma atualização. Eu sei que tem muita gente empolgada. A gente sabe como é que funciona. Mas, no momento, não vou falar ainda sobre jogadores, sobre times. Até porque está rolando outras competições. Tudo isso interfere. Mas, como vocês podem ver aqui, já temos, entre os mais escalados, o Gustago, né? 257 mil times. Diego Alves com 220 mil times. E o Rodrigo Moledo com 209 times. Ou seja, muita gente já está escalando. Pessoal, é o seguinte. Essa aqui é a tela para quem vai assinar o PRO. Basicamente, é o cartolafc.globo.com.bracine. E aí, obviamente, que eles estão fazendo propaganda para poder assinar o PRO. E eu vou falar para vocês, galera. O PRO é uma ótima opção, sim. Esse ano vai ter sorteio de um carro zero quilômetro. Para todo mundo que for PRO. Independente se você está indo bem ou não. É sorteio, realmente, né? Então, está aqui. Quem é PRO tem mais competições para jogar. Esse ano, são sete ligas clássicas, galera. Ano passado foram seis. Ou seja, aumentou uma. Muito bacana isso. Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem várias ligas pagas. Inclusive, eu tenho três ligas pagas, né? Que eu faço. É claro que só uma utiliza time no cartola. Mas, mesmo assim, tem muita gente que, às vezes, não joga porque não tem espaço. Eu acho que um time a mais facilitou bastante. Outra coisa. Quem é PRO vai poder disputar sete mata-matas, pessoal. Já quem não é PRO vai poder disputar cinco. E criar também. Então, quer dizer... Quem é PRO vai poder criar os mata-matas e jogar. Isso é muito interessante. Além disso, tem a questão do desafio, né? Que o PRO pode disputar sete. Além de criar também os desafios. Se eu não me engano, o Free vai poder disputar menos três, se eu não estou enganado. E aí, como que funciona o desafio, pessoal? Basicamente, é o seguinte. É como se fosse um mata-mata, né? Entre você... Você escolhe um amigo e disputa com outro amigo. Desafio de duplas, né? E aí, vamos supor... Eu escolho o Paquito Cartoleiro. O Paquito Cartoleiro vai ser meia dupla. Eu e o Paquito, a gente vai enfrentar o Rafael PH e o Eder Forner, o Bolacha Cheia. Então, a gente está... A soma da minha pontuação com o Paquito vai disputar com a soma da pontuação do Rafael PH e do Bolacha Cheia. E aí, o que acontece? Ao final ali da rodada, a gente vê quem for melhor. Tem como você jogar melhor de três também. Então, vamos supor... Se nas duas primeiras rodadas você já levou vantagem, não tem por que ter a terceira, né? Então, é um desafio realmente... É um novo método ali. Tenho certeza que em breve já vai ter liga paga sobre isso. E também, a galera vai gostar de fazer esse desafio, querendo ou não. É uma forma de brincar a mais com o Cartola, beleza? Questão de informação também. Quem é pró pode colocar 20 times, né? Para poder analisar. Quem é free pode colocar apenas 10. E a questão do carro que eu falei, será sorteado um carro zero quilômetro entre os usuários prós, tá? E aquelas premiações que a gente já está acostumado também. Se você for o primeiro do nacional, 10 mil em vale-compras. Se você for prêmios por rodada, 3.500 e vai descendo até 200 reais, né? Premia do primeiro até o trigésimo, né? No caso das rodadas. Tem a premiação mensal que é de 5 mil. Enfim, é muito bacana. Realmente, galera, o pró compensa, né? E aqui tem um esboçozinho aqui, olha lá, ó. O free pode disputar uma liga clássica e 3 desafios, sendo que ele pode criar 1. E 5 participações em mata-matas. No caso do pró, que você pode dividir em até 9 vezes. E se você já foi pró no ano passado, você tem um desconto de 10 reais de R$49,90 para R$39,90. 7 ligas clássicas, 7 mata-matas, 7 desafios. Tem a comparação de clubes, notificações exclusivas, enfim. O pró realmente é uma boa opção, sim. Então, vamos gastar um dinheirinho a mais aí e fazer o pró. Que aí você vai poder disputar muita liga. Tem muito youtuber fazendo liga gratuita aí. Se você faz um pró aí, você pode disputar no mínimo 7. E se você quiser entrar no mercado realmente de ligas pagas, de fazer um investimento, né? E aí você pode estar fazendo também. Mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso. Mas hoje eu queria realmente só falar sobre essas novidades do Cartola e do Cartola Pro. Beleza? Pessoal, eu acho que era esse o vídeo. Ficou um vídeo mais explicativo realmente. Lembrando que já tem vídeo no canal sobre valorização. Mas eu vou fazer um novo, mais atualizado. Além disso, a gente vai ter as lives como sempre. Vai ter todos os vídeos de dicas time principal, time valorização. Então, espero realmente poder contar com vocês. Espero que vocês possam se inscrever no canal. É muito importante a inscrição de vocês. Além disso, galera, eu queria falar brevemente da minha liga anual. Vou deixar o banner dela aí. Minha liga anual tem um valor de R$100. Você pode pagar no cartão de crédito em até 5 vezes. É uma liga bem bacana. É uma liga clássica. Tem uma premiação bacana. Já tem muita gente procurando. Então, se você tem esse perfil. Ah, eu quero jogar uma liga paga, Zord. Um valor mais ou menos de R$100. A minha liga está aí à disposição. É só entrar em contato comigo. No banner tem o meu telefone também. É só mandar mensagem. E é isso aí. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. Em breve teremos mais vídeos. Estou muito satisfeito que o Cartola FC voltou. Finalmente, galera. Agora vai começar aquela pegada de correria. Mas que é muito bom também. Beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Vamos mitar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.